O que se pretende é ter um calendário fixo para que não haja qualquer dúvida, nenhuma suspeita de procrastinação. A ideia é aprovar o requerimento para sinalizar claramente para a necessidade de urgência, sem subtrair a necessidade também de um debate, da discussão da matéria, ouvindo inclusive representantes do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, que eventualmente podem ser também atingidos no que diz respeito à mudança do foro por prerrogativa de função, mas sem que isso seja utilizado como um embargo de gaveta para que a matéria não seja apreciada. Acreditamos que um prazo razoável de 45 dias para a consolidação dessa discussão e a votação da proposta em plenário.